Não, pegou em cima, errei, errei, errei. Eu ia tentar jogar por cima, só corre. Tá de boa. Tá, eles estão ao redor da base aqui, ó. Estão rodando ao redor da base. Tampei em cima aqui. Ele tá bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Ele tá bem aqui, assim, ó. Não, não. É o seu final. Pô, mas nós estamos tomando tiro de todo lugar, você viu? Eu acho que vai ter treta entre eles. Vamos esperar. Eles vão tretar entre si. Tô ligado. Aí, ó. Eles estão se matando. Tão, tão, tão mirando. Faltou outra janelinha aqui nesse local aqui, ó. Tá, tá na frente. Cuidado aí, tá na frente, XP. Eles vão fazer granada aqui dentro. Tem que fechar a janela. Sim. Aí. Ó, eles estão dando tiro, trocando tiro entre si, pô. Eu acho. Aí, ó. Aqui tem uma visão boa aqui, hein. Ó. Então. Faltou, faltou aqui. Mas já, já resolve. É. É, estão se matando. Estão se matando mesmo. Eu acho que eles saíram da porta da base. Eles estão tudo ali nos meios dos matos. Tá, possivelmente, pô. Cuidado. Tô vendo. Tô vendo lá no posto. Uhum. Acertei. Caralho. Tancou tiro de DBL, filha da puta. Nem desmaiou, mano. Desmaiou. Caralho. Tancou outro. Caralho. Ali, ó. Matei. Tá, tá no posto lá, ó. Bem na minha marcação. Ah, não sei. Mas eu matei ele. Mano, ele tancou três tiros. Ah, já tem um cara lá no loot dele, ó. Aham. Tá peladinho. Tá lá no corpo. Ah, já era. Perdi o visual. Perdi o visual. Ele correu o sentido. Eita, tomou. Já, pô. Ô, vou pegar outro sniper ali. Porque essa daqui já tá... Ui. Tá, então. Eu acho que é esse que tava rushando. Mano, eu vou ficar marcando aquele loot lá, mano. Eu vou ficar mirado naquele loot. Mas o problema é que não dá pra ver da base. E os cara tá mirando na base. Se botar a cara, vai morrer. No telhado. Porque não tem janela. Então, eu vou ficar mirando na base.